Olá, eu sou a Vera Lúcia e o plantão de notícias da TVI desta quarta-feira fala sobre as chuvas equivalentes a um mês que deixa o Rio em estágio de alerta e gasolina que tem aumento de 4% a partir desta quarta-feira. A primavera chegou trazendo mudanças na temperatura nesta terça-feira, 22 de setembro, com muita chuva, vento e aviso de ressaca para toda a costa do Rio, com ondas de até 3 metros de altura. Segundo informações do Centro de Operações Rio, nesta manhã, a capital fluminense entrou em estágio de atenção após as fortes chuvas desta madrugada, que era esperada para o mês todo de setembro. Diversos locais com alagamentos e árvores derrubada pelo forte vento afetaram o trânsito na cidade. Em Itaipuaçu, Maricá, as ondas chegaram a 3 metros e meio de altura, invadindo a orla da praia, segundo relato de moradores locais. Os temporais permaneceram durante a terça-feira e durante a madrugada, com intensidade de moderada a forte. Os preços médios da gasolina subirão em 4% nas refinarias a partir desta quarta-feira, 23 de setembro, conforme informação da Petrobras, que diz que apesar do aumento, os preços seguirão 13,4% abaixo das máximas de 2020. O repasse de preço nas refinarias aos postos dependem de diversos fatores, incluindo margens de distribuição e tributos. A Petrobras informou que o diesel não sofrerá alterações. Terminando aqui mais um plantão de notícias da TVI, lembrando que estaremos de volta nesta sexta-feira. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no Youtube, Facebook, Whatsapp, Instagram, Borkut e Rádio Web com a Zap. Também temos o nosso site www.tv.taiposso.com.br www.tv.taiposso.com.br